De Afonso Pequeno, canta Cícero Alves, a voz do coração. Se você já teve amor, pode até me dar razão. Quando a gente quer tentar esquecer uma paixão. Quando a mente diz que sim, o coração diz que não. É aí quando a matéria se esquece de ser séria pra ouvir o coração. O coração sobre a gente dispõe de um poder incrível. Se entregou pra alguém uma paixão tão terrível. E fez com que nossa história chegasse até esse nível. Um amor de sacrifício que pra ganhar foi difícil. Pra deixar é impossível. Gosto de amar alguém, mantendo um diálogo aberto. Por isso não acho justo nosso amor encoberto. Discuto comigo mesmo que essa paixão não dá certo. Nasce o mais interessante. É que me lembro distante. Me esqueço quando está perto. Tentei de várias maneiras desvendar este mistério. Pra só conseguir amar alguém que me convivier. Mas o coração me obriga a fazer tudo o que ele quer. É quem manobra comigo. Por isso é que eu não consigo esquecer esta mulher. Foi atender um pedido que o coração me fez. De uma vez passou pra duas, de duas, passou pra três. Da terceira vez em diante já fui ficando freguês. Eu nada e sempre me afogo. É melhor decidir logo. Sim, declarar de uma vez. Diante de alguns problemas eu já tomei providência. Mas antes fiz um exame e um cálculo de consciência. E de encontro ao coração pode trazer consequência. Vou entrar na minha equipe antes que a morte antecipe o fim da nossa existência. Vou entrar na sua equipe antes que a morte antecipe o fim da nossa existência.